Não é o que Deus planejou, levante do chão, perca o clamor Restito, eu quero de volta, eu quero pensar em mim E com teu azeite, minha dor, restito, eu quero pensar em mim E com teu azeite, minha dor, restito, eu quero pensar em mim Restito, eu quero pensar em mim Restito, eu quero pensar em mim E com teu azeite, minha dor, restito, eu quero pensar em mim Os planos que foram, não me incomoda Os sonhos que se deu O que era festa e agora É tudo o que já morreu Não podes pensar em seu destino Não é o que Deus planejou, levante do chão, perca o clamor Restito, eu quero de volta, eu quero pensar em mim E com teu azeite, minha dor, restito, eu quero pensar em mim E com teu azeite, minha dor, restito, eu quero pensar em mim E com teu azeite, minha dor, restito, eu quero pensar em mim Aleluia, faça aleluia as bênçãos A gente adora a Deus, porque eu não tá tudo bem Aleluia, mas Jesus quer ver a Deus te adorar quando a gente Tô se calou, ele tá aqui, fez nada, eu quero pensar em mim Aleluia A gente adora a Deus Essa oportunidade e o homem de Deus nos abençoar A gente adora a Deus Palavras para as suas amigas Aleluia Eu não vou ver essa noite com o outro povo, louvando ao Senhor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu aprendi que não importa o que você faça, sempre vai ter gente para falar de você. Fazendo bem ou fazendo mal, sempre vai ter gente para falar de você. Eu sei que quando você percebe isso, você vira um julgado e diz, Deus vou me mudar aqui e vou estar de morar no Japão. Claro, no Japão vai ter gente que em Japão é grande. Também vai falar mal de você. Aí o tio eu estava em casa. E quem nunca fez isso para Deus, né? Quem nunca perguntou isso para Deus? Ela estava em casa e eu perguntei para Deus assim, ó. Meu Deus, por que falam de mim? Meu Deus, por que me julgam assim? Meu Deus, tudo o que eu faço me incomodar. Fala de mim, está me andu, ó. Se eu pulo no mistério, eu quero aparecer. Se eu pulo no mistério, preciso me comercer. Se ando sozinho, dizem que sou enculpado. Se ando com um amigo, diz que sou afeminado. Se a minha boca é simples, faz as filas me honrou. Se ando arrumado, olha como é lindo o tom. Não, não é mais o mesmo, perdeu a sua unção. Sua canta por dinheiro, foi pra tudo esse fim. Aí, ó. Deus falou comigo. Na hora eu fiquei confuso. Deus falou, você está preocupado por quê? Deixa eu falar. Diz comigo a senhora, deixa eu falar. Deixa eu falar. Mas ela não deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu sei que o diabo não entendeu nada. Os fofoqueiros não entenderam nada. Mas eu vou te explicar o que acontece, ó. O crente embala a omelete. Quanto mais a banca cresce, quanto mais a banca cresce. Quanto mais a banca cresce, quanto mais a banca cresce. Cresce, cresce. Quem está crescendo aqui, eu vou te avançar. O crente embala a omelete. Quanto mais a banca cresce, quanto mais a banca cresce. Quanto mais a banca cresce, quanto mais a banca cresce. Quanto mais a banca cresce, cresce. Quanto mais a banca cresce, quanto mais a banca cresce, quanto mais a banca cresce. Quanto mais a banca cresce, quanto mais a banca cresce, quanto mais a banca cresce. Quanto mais a banca cresce, quanto mais a banca cresce, quanto mais a banca cresce. Se você não foi aceito, vai se analisar A trajetória foi a mesma A caminhada também se acalou Deu certo Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Se ainda não Deu certo, eu te ajudo Tente outra vez Aí, ó Imagina a Karim depois de ouvir esse sermão Só tá ele aberto Agora com a oportunidade, Karim O que Karim queria dizer pra você Mas não tem coragem de falar no meu carro Você não entende porque ele falou de falar com você Mas ele queria falar muitas coisas Ele tem inveja até do maior dança que você tá Ele tem inveja até do maior dança que você tá Quando eu olho pra você dentro da minha derrota Quando eu olho pra você e vejo tua vitória Isso nem comoda Isso nem comoda Quando eu olho pra você dentro da minha derrota Quando eu olho pra você e vejo tua vitória Isso nem comoda Isso nem comoda Eu não suporto o peço Tinha que ser eu O teu jeito de adorar Tinha que ser o meu Tua família me espere o dos discos em Tinha que ser meu Tinha que ser meu Eu não suporto o peço Tinha que ser eu Esse teu jeito de cantar Tinha que ser o meu Tua família me espere o dos discos em Tinha que ser meu Tinha que ser meu Ele pensa que vai fazer uma macumba e vai te parar Ele pensa que vai fazer uma confora e vai te parar Mas ele não sabe Que a tua coração vai muito mais além disso Mesmo que você morra aqui Você continua Prando Volta aqui na mão Volta aqui Precisa ouvir mais Precisa? Que aí tem muita coisa encarnada Olha o que ele pensa Olha o que ele pensa Mas não vai ficar assim Eu vou acusar Acabo com o teu ministério Vou a tua casa Pede de amigo Só pra te atrair Conhecer os teus segredos E te destruir Falta o que te amo Faço o que eu preciso Mas o que eu mais desejo É te ver destruir Abel, Abel Por que eu não vou ajudar a cair A culpa não foi vir a cair A culpa não foi vir a cair Pra terminar Abel vai ensinar pra cair o que é a coração Cair, não adianta fazer sofoca Não vai me parar Não adianta vacilada Não vai me parar Cair, não adianta Cair, não adianta Tu não entende nada De a coração Meu coração se limita a essa dimensão Mesmo que me mate De quem é que vive Eu sou a Coração, me dá pra coda aí Eu sou a Coração, quem é a Coração? Eu sou a Coração, quem é a Coração? Eu sou a Coração, então acorde, 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 acorde! Essa cota não vai te parar, essa cota não vai te parar Essa cota não vai te parar, todo mundo vai te parar Essa cota não vai te parar, essa a Coração não vai te parar Eu sou a Coração, que olha, acorde, 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 acorde Agora, 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 quem pode adorar, quem tem o que vai dar, se a força de resposta, você tá junto. Agora, 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 é o homose, é o homose, Deus vai te usar aqui. Nasso preso, olha eu aqui, você só me destruir, mas eu vou conseguir, nasso preso, olha eu aqui. O laço já estava abrado, mas eu vou cair, nasso preso, olha eu aqui, você só me destruir, mas eu vou conseguir, nasso preso, olha eu aqui, a copa já estava abrada, mas eu vou cair, mas eu vou cair. Às o moste aí Acorde, atolle, atolle Tém um farol de camho no teu rabo ali, ó Tém um farol de branco no meu rabo Pega na mão deste barão, que entra na peleja Pega, 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 pega Ele está aqui, ele está aqui Pega na mão do barão Pega, 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 pega Pega na mão do barão, pega na mão do barão Pega na mão do barão, pega na mão do barão É o que eu disse Ele pega pela tua mão da corda e diz Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar A onda é pra baixar, a onda é pra baixar Você não vai parar, você não vai parar A onda é pra baixar, a onda é pra baixar V Inter baixa, baixa, baixa Pega mais, baixa, baixa, baixa Pega na mão do barão Pega a mão para a mão, pega a mão para a mão Pega a mão para a mão, pega a mão para a mão E me vai te tocar Olha no bem desse vaso, eu quero usar você No meio dessa pão, eu quero usar você No meio dessa luz, eu quero usar você Eu vou usar você, eu quero usar você No meio desse vaso, eu quero usar você Eu quero usar você, eu quero usar você Eu quero usar você, eu quero usar Eu quero você, peça, peça Deixa meu chutar, peça meu chutar Deixa meu chutar, peça, peça, peça Deixa meu chutar, peça meu chutar Deixa meu chutar, peça meu chutar Tem muita força moral Tem atentiva, peste meu sujeito aqui No mundo era fã, era fã, era fã, era fã Você dançava na ponta do pé E hoje, competindo, você vem me criticar No mundo da igreja, eu começo a dar lutar No mundo era fã, era fã, era fã Você era fã, era fã, era fã E o carnaval da ponta do pé E hoje, competindo, você vem me criticar Quando da igreja, eu começo a dar lutar O meu chutar, peça meu chutar Eu faço a cabeça perchando Eu faço a cabeça que eu me adorarei Eu faço a cabeça duvente, eu backwards Eu faço, me rutando, peça Deixa meu chutar, deixa meu chutar Deixa meu chutar, deixa meu chutar Deixa meu chutar, eu XPESSA Deixा, Deixça, deixão, euPESSA EAEJSA COARS Se eu sapa-terro, não é pra minha postura É se eu adorar, parar de me É se eu adorar, é se eu adorar Se eu pulo, não é pra minha justura Se eu estou faltando, não é pra minha postura É se eu adorar, pare de mim de lá É se eu adorar, é se eu adorar Deixa eu adorar, deixa eu adorar, deixa eu adorar, quem vem tu adorar, quem vem tu adorem, 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 adorem Eu te convido, eu mando que eu vai adorar o mundo Me pode, me pode, me pode, me pode, me pode , me pode, me pode, me pode, me pode, me pode, me pode até, Me pode até na roda, me pode até na roda, me pode até na roda Abertura Abertura Tem um marão aí Tem um marão ali Tem um marão aqui Pega a mão desse marão Pega, pega, pega Tem bureau Tem um marão ali Uaixa vale com o sentindo Uaixa vale com o sentindo Pega a mão do palão Segura a mão desse irmão aí, segura a mão dele Segura a mão dele aí Segura a mão dele aí E quando você marcha aqui Meu Deus do anjo, vá na tua casa agora E quando você não está vendo Mas os teus pés estão pegando e se salvadiam Vou dar peito no fogo, vou dar peito no fogo Vou dar peito no fogo E quando você marcha aqui E o teu Deus tem que ir no mar Vai, vai, vai Entre ver a minha sopa Meu Deus vai buscar Na casa dos avôs de Deus Vai buscar Na dentro da favela Meu Deus vai buscar Na boca de fuga Meu Deus vai buscar Noala, sin Memorial Meu Deus vai buscar Na roda de amigos Meu Deus vai buscar Por na casa da Amor Seあの Το É sóer Deus, vai lá Amor de Deus vai lá Ba, 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 ba... Ba, 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 ba抓, ba, 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 baosh, ba... La oosta é um caí ba, 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 ba. Passe, passe Tá pegando fogo, alívio Tá pegando fogo... Tá pegando fogo Essa igreja, tá pegando fogo 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 Tá pegando, tá pegando Segura lá pra mim, chau baixinho Segura a mão dele aí, segura a mão dele Segura a mão dele aí E continua marchando, continua marchando, vai Mas marcha com força, marcha com força, isso Deus está te dando autoridade hoje Para pisar na cabeça daquela serpente Que se levantou contra a tua vida Quem acredita aqui? Enquanto você pisa aqui Tem uma máquina caindo por terra agora Enquanto você pisa aqui Tem laço de morte sendo cortado agora Não percebeu não, deixa Deus usar Deixa, deixa, deixa Deixa Deus usar É hoje, é hoje, é hoje Pisa Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa, pisa Vou pisar, vou pisar, vou pisar na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar, quem tem autoridade Deixa Deus usar, deixa, deixa Deus usar Deixa Deus usar, deixa Deus usar, deixa Deus usar Vou deixar, vou deixar, vou deixar, vou deixar, vou deixar Se o desejo de agonha te incomoda Não reclame, não me enxugue, por favor Você não sabe nenhum terço da minha história Não tem noção da onde meu Deus me tirou Se o meu jeito de agonha te incomoda Não reclame, não me enxugue, por favor Você não sabe nenhum terço da minha história Não tem noção da onde meu Deus me tirou Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenha inveja, vai pro mundo chorar Pois aquele que me usa, tem poder pra te usar Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenha inveja, vai pro mundo chorar Pois aquele que me usa, tem poder pra te usar Aquele que me usa, tem poder pra te usar Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar Exercimos por muitos e adorar, quem pode adorar Mas o rei leuou de ti E hoje manda te buscar Tem uma mesa preparada pra você Tem um banquete e pode se alimentar Pois aquele que me usa e adorar, quem pode adorar Agora se torna, quem pode adorar, quem pode adorar F Pros a aliens, um ao contra comme ça Fá, Ale Fá em tout vent frene-feu Olha quem que está preparada, quem que está preparada Tengawell, aqui, Ental kombateele Beleza preparada, beleza preparada, beleza preparada Não pode adorar, quem pode, quem pode, amore Amore, 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 amore É bom, 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 sim Ó, a providência é pra você Esse milagre é pra você Essa porta que abriu é pra você Levante a tua mão quem pode receber Esse milagre é pra você Pois essa cura é pra você Levante a tua mão, recebe, recebe, recebe É pra você, é pra você, é pra você É pra você, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom Dança, milagre é pra você Dança, 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 dança Dança, 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 dan Pode montar pra paz, pode montar agora Eu quero me envolver, eu quero mergulhar Eu vou produzir sua glória Pode montar pra paz, pode montar agora Eu quero me envolver, eu quero mergulhar Eu vou produzir sua glória Não quero nem saber o que tá bom de mim Eu sou bem depois de dar, eu não vou nem a rica Eu tô com o rolo, eu já batei o chão A vez eu vai dizer, eu quero mergulhar Pichão e mentiu, nasce, nasce, faz com o brilhante Eu vou produzir sua glória Eu vou produzir sua glória E não sei da minha vida Pode montar Eu vou produzir sua glória 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Lá pra dentro de Niterói Santa Luzia A CIDADE NO BRASIL 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 sem mais delongas pegue a sua vida eu ministrei na vigília semana passada na garagem de fogo a vigília era conhecida está voltando com bastante vermença e Deus me deu um tema para ministrar naquela vigília o tema era tirando a máscara e eu falei Senhor será que eu posso ministrar essa mensagem lá no Cesarinho o Senhor disse que não o tema da mensagem hoje é levanta-te você não está morto atos capítulo de número 14 tem muita gente que olha para você e pensa que você já está morto já está morto aleluia mas eu tenho uma profecia na ponta da língua nesta madrugada aleluia para a sua vida meu capítulo de número 14 de atos dos apóstolos aleluia versículo de número 19 de número 14 versículo de número 19 aleluia do 19 ao 22 amém pode ficar sentado mesmo aleluia pode sentar alguns pregoeiros pede para ficar de pé em reverência a palavra não adianta no momento da leitura você ficar em pé e na hora da ministração você ficar passeando no meio da tarde viu aleluia quem nasceu diga amém diz assim a palavra do Senhor no versículo 19 é pícara que nesse texto ela nos diz o evangelho é pregado em icônio lista e dergue sucesso e perseguição na volta a Antioquia eu quero ver que você já leu esse texto talvez já viu alguém ministrando sobre o mesmo mas como hoje nunca porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia viu e a cada manhã sobreviveram porém os judeus de Antioquia e de Goi que tendo convencido a multidão apedrejaram a pau e o arrastaram para fora da cidade cuidando que estava morto mas rodeando os discípulos levantou-se e entrou na cidade e no dia seguinte saiu com o mar a pé para a terra e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos voltaram para mistra e colo e Antioquia confirmando o ânimo dos discípulos exortamos a permanecer na fé pois que por muitas tribulações o que nos importa é entrar no reino de Deus e você diga amém amém glória a Jesus meus irmãos nós estamos diante de um texto aleluia que vai narrar uma história que este homem de Deus ele vem por permissão do Senhor a passar e quando a primeira vez que eu fiz a exposição desse texto eu fiquei bastante maravilhado e ao mesmo tempo questionando para Deus porque é que Deus vai permitir que Paulo ele venha a ser apedrejado dentro de uma cidade aonde ele vai ministrar a sua palavra eu comecei a entender aqui irmãos uma coisa que para você chegar aleluia ao lugar de destaque é necessário você passar por algumas situações até porque para entendermos o que Paulo vai passar dentro desse texto que nós vemos nós precisamos não salutar para lá e se ver o que aconteceu aleluia com os judeus agora ele havia ou melhor dizer como os crentes agora ele havia perseguido no capítulo número 9 a Bíblia vai dizer que este monstro antes da sua conversão ele é um perseguidor do povo de Deus e a Bíblia vai nos expressar irmãos que uma certa feita veio a caminho de Damasco o texto diz que ele é acercado por um respirador de luz uma voz tratada nos altos céus aleluia começa a palestrar com este monso e quando ele ouve a voz dizendo salvo salvo porque é que ele persegue a Bíblia e a mãe diz irmãos que ele vai se encostar a nome do pastor e ele vai questionar quem é que estava falando com ele e o senhor vai dizer assim salvo sou eu o senhor a quem o deixe perseguido eu aprendi aqui uma coisa irmãos que quando alguém está perseguindo está perseguindo o próprio senhor até porque se ele chegasse em damasco ele mataria milhares e milhares de crente até porque esse moço antes da sua conversão quando ele pegava uma mulher que adorava o nome do senhor até porque naquela época as mulheres tinham seus cabelos fluam ele abarrava uma corda nos seus cabelos e arrastava pela cidade para poder envergonhar o nome do senhor e consome ser diferente ele amarrava uma corda nos seus cabelos ele arrastava ou seja a intenção dele era envergonhar o nome de Deus só que eu aprendo aqui uma coisa toda perseguição aleluia ela tem ela marcada ela tem dia certo aleluia para senhora para poder acabar e Deus está dizendo pode ficar despreocupado já tem bola matada já tem que acerto eu vou parar senhora eu vou parar quem é que está de pé seguindo eu preciso na graça de para entender quando ele se posta na bíblia para dizer que o senhor já havia preparado um lugar para este gozo sabe o senhor havia preparado um lugar para este gozo porque Deus ele liga as suas maneiras aleluia de tratar com quem é rebelde o fato de pegarmos a palavra de Deus de rodar de cantar do sapatião não quer dizer que estamos santo não aleluia quantas pessoas aleluia prendam rodas na cadeia aleluia mas só Deus sabe o que ele anda fazendo por aí o senhor agora vai colocar ele num lugar onde ninguém poderia tocar porque assim o senhor trata com quem é rebelde ele bota num lugar especial e diz agora só eu vou tratar contigo eu vou tratar do marido eu vou tratar do teu filho há um lugar especial de Deus para o tratamento lugar não é esse não a bíblia vai dizer que o senhor prepara esse lugar e esse lugar te tem endereço só que eu aprendo aqui uma coisa que o senhor com cada um ele vai tratar de madeira de fede tem vários locais para que o senhor venha tratar com quem é rebelde ele trata do leite ele nada na cadeia aleluia ele trata oh meu Deus do céu quando ele está inferno Deus tem suas maneiras aleluia de poder tratar com quem é rebelde direto o senhor diz assim olha lá tem um homem que ele saberá o quanto é importante para ser pelo meu nome como o senhor cita quem era a maneira de negativo o senhor muito senhor diz que ele pede que ele a sota o senhor diz pai porque este é para mim o vaso escolhido e ele saberá o quanto é importante para ser o meu nome eu aprendo aqui uma coisa que vamos Adanias ele morava em Damasco se nós chegassem em Damasco isso aqui é profético viu o primeiro a morrer seria Adanias e Adanias agora não entende Adanias que Deus colocou aquele perseguidor num lugar especial para ele mesmo hidratar talvez falasse aquele que se levantava falava pode eu vou parar eu vou matar eu vou acontecer eu já estou com a profecia da ponta da língua que está dizendo eu vou colocar esse repete de churro e vai ser você que levar e vai ajudar vai orar vai esse peço não para ele todo preparado todo pronto na minha maior não na minha só na Bíblia vai dizer todo mundo sabe isso quer dizer só pagar os seus olhos e o que entra agora sobre a vida naquele moço é o espírito de ousadia quando ele se levanta agora transformado pelo poder de Deus a Bíblia nos diz que ele vai entrar dentro na cidade de Antioquia pregando a palavra só que o Deus vai dizer também que havia um moço dentro dessa cidade que ele era agosto imerso de ambos os pés quando Paulo prega o moço se converte aquilo aquilo ali agora vai trazer um repoliço aleluia dentro daquela cidade e os Deus que ali estavam aleluia começaram a invejar Paulo no seja o nome do Senhor é sempre assim ele está dentro do que agora quando Deus se levantar como forte e começar a desenvolver uma hora na corrida vai se levantar uma campanha de judeu que não vem com a palavra do Senhor para poder amortir contra a sua vida quando aquele moço se levanta a Bíblia vai dizer então que os Deus ficaram enfurecidos aleluia e agora eles vão reunir uma multidão e vão dizer assim olha esse não é homem de Deus coisa nenhuma esse daí é o mesmo daqueles deuses que passaram aleluia por aqui e pelo fato de não conseguir apoio começaram a matar os primogênios e tudo que nada isso vai na luna tem pessoas que não tem o ministério se desenvolver tem pessoas que começam a ver as bênçãos de Deus abençoar sobre a tua vinda já começam a rodir contra tua vinda querendo te parar querendo te lidar começa a falar de você pelas costas pessoas dizendo a coisa e podem se levantar que quiser se levantar para que se desastrar se obrigando pela minha cadeira pode pegar a minha dão irmão a minha dão foi meu hospital roubando meu hospital tem que me matar sabe o que eu acho interessante é só tem uma coisa é que você olha nas condições das pessoas que se levanta contra a tua vida e se você fosse partir provando ovelha não pancaria e muita gente diz assim só que eu não abro a guarda pra qualquer eu sei da onde Deus me tirou a minha cadeia eu tive a coordenação de 35 anos de cadeia meu amigo direi sim e dentro do povo Deus falou assim eu vou te arrancar eu fui acorçado de 120 homicídios não assim agora alguém vai se levantar contra minha vida eu não vou mais servir a Jesus entra no caminho para o nosso ser salve eu vou entrar no caminho todo que adorava quem foi parado é isso que eu disse dizer volta mesmo se levantar da tua vida eu vou aleluia eu tenho uma revelação aqui o americano da mesma cidade faz esse estardagesso todo em nome de Jesus só que antes ele se apresenta aos discípulos e quando ele chega no meio de sim fofoca doente agora não querido é mesmo princípio os discípulos são reum de lute e quando Paulo se apresenta o cara todo diz assim você tem que matar esse não é aquele que aceitava mentira eles já estavam invejando o ministério de Paulo apimou meu Deus do céu eu vou falar hoje a pior coisa é você ensinar de pessoas invejosas aleluia a vontade dela é de matar mas quando olha para você nós começamos tem um barulho na tua frente te guardando aleluia ninguém sabe que para te colocar tem que pagar meu Deus do céu o mal o interessante é que eles só falam por trás isso é sinal de respeito porque quem é verdadeiro quem é original ele bota a cara ele chama quando ele deu um saudade em Cristo hoje viveram nesse povo é tudo a falsidade é tudo a coisa que acontece eu sei que quando você descobre quem é que está armando notícias levantando, falando mal a tua vontade é de tomar a atitude é mas nós sabemos que eu faz então Paulo Paulo poderia usar a tua atitude de apóstolo meu Deus só que ele vai preferir se calar sim o meu Deus o meu Deus que era aquele não Paulo já sabia quem era olha eu nem que estava engabeçando o rodinho Paulo já sabia quem era a meu Deus e estava engabeçando o rodinho E para a história Ele é do nosso homem Ele é a doador Ele é o homem de Deus Ele é a força de Deus Deus sempre morou para alguém Para entender que ele tem Paulo poderia tratar Só que Paulo vai ouvir ele dizer assim Mas ele não andou com ele O questionamento deles É que Paulo não havia andado com Jesus em Deus Paulo vai dizer assim Tudo bem Eu não andei com ele Mas eu carrego as marcas dele Eu passei pelas quarentenas Trinta e nove menos uma Eu sei o que ia sofrer Por agora ele nasceu bem Eu não vou tomar atitude não Meu Deus, eu mandou me calar E quando Deus chamou para você se calar É sinal que ele vai atirar o teu valor E quando Deus age Sabe o que ele faz? Ele arrebaça a mão Ele está pensando em você Ah, oh meu Deus do céu Tudo que acontece contigo Deus está olhando nessa cara do céu E está dizendo Eu vou comprar o teu marido Ah, oh meu Deus do céu O que ele vai atender o teu amor? Eu vou pegar o seu marido Qualquer coisa das vezes que Deus Abaçar a sua cabeça em alguma situação Não é senão que você está sendo covarde É senão que você está esperando o Deus ali Quando o povo volta ele vai encontrar com Barnabé E ele vai contar a história para Barnabé E Barnabé vai pegar a paixão da terra E vai dizer como o Natal Eu vou dizer para eles como é que foi o meu encontro com Deus Ele não só se mete no você Quem não sabe na noite Deus se tirou Aleluia Eu vou morrer só Aleluia Se embaixo pode se levantar com a minha vida Quem quiser Agora eu vou gravar em Deus parte Mas tem que ir de força aí Que quando alguém se levanta com a minha vida dele Ele diz Eu vou parar Eu vou desistir Eu vou entregar a periga Eu não aguento mais Tu não é nada lá fora Eu quero descer para Black Panther É Então Eu vou inforo da Beispiel